A reunião, sob a proteção de Deus em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a deputada Macaé... Olá, boa tarde. Agora são duas horas e 14 minutos. Nós falamos ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, de onde acompanhamos toda a movimentação desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta terça-feira. Em pauta, 19 requerimentos com pedidos de informações a autoridades do governo estadual sobre assuntos de interesse da população mineira em áreas como saúde e segurança pública. A reunião foi aberta pela deputada Leninha do PT, primeira vice-presidenta da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que hoje está sendo feita pela deputada Macaé Evaristo, também do PT. Vamos acompanhar. Teixeira Dias, 10 horas e 10 minutos. A presidência declara aberta a reunião. Comparecem as deputadas Amanda Teixeira Dias e delegada Sheila. A presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores Agostinho Patrus, conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais e ex-presidente desta casa. Liger Versão de Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil, Céu, Aços Longos e Mineração Latam. E as excelentíssimas senhoras Larissa Maia Campos Fales, delegada de Polícia, representando a Polícia Civil de Minas Gerais. E deputada delegada Sheila, autora do requerimento, que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidado, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra a deputada delegada Sheila e, após a entrega de placa, o senhor Jefferson de Paula e a presidente. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Macaé. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência celida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Senhora Presidenta, nobres colegas, o público nos acompanha. Presidenta, hoje eu queria fazer uma fala em especial para a nossa comunidade autista. Eu sei que muitos aqui podem estar cansados de me ouvir falar sobre essa pauta, essa luta, mas porque realmente a gente tem feito um esforço muito grande para tirar os autistas da invisibilidade. Não quer dizer que eu me preocupe somente com as pessoas com TEIA. Nos preocupamos com todas as pessoas com deficiências, com transtornos do neurodesenvolvimento. Mas a grande questão é que é constatado que dentro do universo de pessoas invisibilizadas, os autistas, por não ter uma característica que o identifique visualmente, talvez seja entre aqueles os mais invisibilizados. Quando eu falo de autismo, qual a primeira coisa que vem à mente? Qual a imagem de um autista que vem à mente das pessoas? De uma criança ou de um adolescente? Dificilmente, quando eu falar de autista, vai vir à mente das pessoas a imagem de um adulto. E eles existem, são milhões entre nós. A grande questão é que agora nós temos diagnóstico, o que não acontecia no passado. A ciência avançou de forma a desenvolver técnicas científicas que conseguem hoje fechar o diagnóstico dos autistas. Para os adultos, hoje o chamado diagnóstico tardio, que é quando ele percebe que algo não está correto, que há algo diferente e que se sugere que se faça uma investigação. Dito isso, quando muitos desses adultos procuram o profissional para investigar o que acontece, o que ocorre, em boa parte dos casos vem o diagnóstico de algum nível do transtorno, do nível de suporte do transtorno do espectro autista. Então, como agora o CDC, que é um instituto importante, está preconizando que a cada 36 pessoas, uma poderá ter algum nível do transtorno do espectro autista, A grande pergunta que nós temos feito é essa, como nós estamos nos preparando para essa nova realidade da sociedade, desse novo momento. Claro que temos avançado, temos tido vitórias importantes nessa luta, desde lá de trás, quando nós começamos, toda essa caminhada, tivemos aqui a oportunidade de apresentar o projeto de lei que falava do atendimento prioritário para os autistas, uma vez que os autistas precisam também de um atendimento prioritário, porque muitas dessas pessoas podem ser acometidas por crises, têm dificuldades, às vezes, com o ambiente que tem muita gente, têm dificuldade, às vezes, com o barulho, então é necessário, às vezes, que tenha uma celeridade para esse tipo de atendimento. E, dessa maneira, nós apresentamos aqui o projeto de lei que tratava desse atendimento prioritário. Não foi uma missão fácil, que muita gente dizia o seguinte, olha, mas o autista já tem o direito ao atendimento prioritário, porque o autista é sujeito de direito, como está preconizado na Lei Berenice Pena de 2012. Mas veja que, nas placas indicativas, você não tinha o símbolo do autismo, você tinha ali um símbolo que remetia à gestante, um símbolo que remetia ao idoso, um símbolo que remetia à mobilidade reduzida, mas não havia ali a placa, o símbolo indicativo para os autistas. E isso foi muito importante. E, graças a Deus, nós tivemos uma adesão muito positiva. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, quem frequenta o supermercado, shopping center, laboratórios, aeroportos, sabe que hoje isso já está bem pacificado para esse tipo de atendimento. Tivemos a oportunidade também de apresentar aqui o Plano Estadual do Atendimento ao Autista, que foi aprovado aqui em dois turnos, e, na sexta-feira retrasada, foi sancionada pelo governo. Um avanço importante. Mas somente a sanção não é suficiente para garantir o direito, para garantir o atendimento, para garantir o laudo, para garantir as terapias, os tratamentos, para garantir a educação, inclusive, de fato, para garantir o acesso ao mercado de trabalho. Somente a sanção não será suficiente. Eu chamo os colegas parlamentares que estiveram conosco nessa luta, desde lá da derrubada do veto do governador no PPAG, quando nós queríamos prever a criação de centros regionais, e que, de novo, estão previstas no Plano Estadual, que foi sancionado, para que possamos continuar neste movimento de unidade, de solidariedade, de empatia, para que essa lei seja, de fato, implementada. É notório que, no Brasil, tem as chamadas leis que pegam e as leis que não pegam. É a partir do movimento da sociedade, do tensionamento do tecido social, mas também da atuação firme dos nossos parlamentos, que nós conseguimos avançar e garantir a implementação efetiva. Essa Casa tem uma frente parlamentar em defesa dos autistas, e vários parlamentares subscrevem, de todos os partidos, da oposição até a base de governo. É fundamental que os membros da nossa frente parlamentar atuem para que o projeto seja, de fato, implementado, concretizado, materializado, para que a gente possa fazer isso para a nossa sociedade. Eu registro que, além dessa vitória, outras também nós tivemos ao longo de todo este caminhar. Vou lembrar que, no mandato passado, uma discussão que tomou conta do Parlamento Brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, era a discussão sobre rol taxativo e rol exemplificativo dos planos de saúde. O chamado rol taxativo era aquele que não dava margem para que as pessoas pudessem questionar na Justiça a falta de cobertura dos planos de tratamentos, terapias e especialidades médicas. Conseguimos fazer com que o Congresso aprovasse que o rol seria exemplificativo, permitindo, assim, os questionamentos, inclusive, no aspecto da Justiça. Ao final daquele ano, tivemos também uma mudança importante pela ANS, que foi determinar que os planos não poderiam limitar sessões de tratamentos e terapias, como terapia ocupacional, fono, por exemplo, psicologia, para as pessoas que tinham isso prescrito pelo médico. Agora, é claro que a luta virou outra. A luta agora são os planos de saúde que começam a fazer desligamento unilateral dos seus usuários por dizer que os autistas estão acarretando prejuízo para eles. O que nós sabemos é que é um ato ilegal, que está sendo cometido pelos planos. Medidas estão sendo tomadas, e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar tem tratado também desse assunto. A inclusão na carteira de identidade, inclusive, nós temos aqui um projeto de lei que trata sobre isso, e, posteriormente, o governo federal tomou uma decisão importante, o Ministério da Justiça, que a carteira de identidade, o RG, passasse a constar nas suas descrições informações a respeito da deficiência das pessoas, inclusive o símbolo do autismo. Levei meu filho recentemente para fazer a carteira de identidade, e ali constou o símbolo, a partir da apresentação do laudo, isso é fundamental, porque quando nós pensamos aqui o projeto de lei, era para que nós tivéssemos mais um instrumento, mais um documento oficial que ajudasse nessa identificação para fins de garantia de direito e para a própria segurança dos autistas. Pensem vocês em uma determinada situação, um cenário, uma abordagem policial. Um sujeito com autismo pode entrar em crise, ele pode não obedecer a comandos da autoridade policial. A autoridade policial sem a informação de que se trata de um sujeito com um transtorno do neurodesenvolvimento, com uma deficiência intelectual, com autismo, poderá agir de forma violenta, e ali teremos a possibilidade da ocorrência de uma tragédia. Então, quanto mais houver informação, e abro parênteses, a formação continuada dos agentes de segurança, que vai desde as guardas municipais até as polícias militares, civil, agente penitenciário, bobeiro, é fundamental para que haja também um tratamento adequado para a população autista que precisa desse olhar em especial. Então, quando nós propusemos esse projeto, foi nessa toada. E, graças a Deus, parece que nós tivemos uma sensibilidade por parte do governo federal do Ministério da Justiça, que preconizou isso como para um novo documento, a nova carteira de identidade em todo o nosso país. Isso se soma ao Cipiteia, isso se soma aos lautos, isso se soma ao Cordão de Geração como instrumento auxiliar de identificação de deficiências ocultas. Então, é isso tudo que nós estamos falando, que tivemos avanço. A Lei Brasileira de Inclusão, ela foi um avanço. A Lei de 2008, que tratava também da inclusão na educação, foi um avanço. A Lei Berenice Piana, outro avanço. Mas, longe de nós dizermos aqui que estamos em uma situação confortável, de que a lei já é cumprida de maneira plena em todo o seu conjunto daquilo que é direito, e de que já temos as legislações suficientes para garantir esse tipo de inclusão. Eu quero aqui falar de situações que têm nos preocupado. Olha, a falta de professor de apoio e profissionais qualificados no atendimento aos autistas, no sentido da educação, fazem os casos de violência se tornarem cada vez mais comuns. infelizmente, os autistas, estudantes, são, na sua grande maioria, vítimas de violência, de preconceito, de bullying no ambiente escolar. Infelizmente. E não é um, nem dois, nem três casos de violência que são cometidos por essa população. Recentemente, tivemos denúncias agressão ao aluno autista pela professora em uma escola estadual em Ribeirão das Neves, deputado Andréia. Tivemos, em Ouro Branco, uma criança com TDAH que também foi agredida por uma professora. Tivemos, ontem, uma denúncia de agressão de uma criança autista na cidade de Piranga. Recebemos também, aí hoje, mais grave, ocorreu no dia de hoje, justamente o dia do orgulho autista. Uma criança autista agrediu a facadas, colegas na escola municipal em Belo Horizonte, porque não havia profissionais por perto, porque não houve acompanhamento, suporte necessário ao autista que lá estava. Porque me parece que, além do autismo, tinha também transtornos mentais. São informações da imprensa, claro que nós precisamos apurar, mas são informações preliminares. Esse público não pode ficar sozinho. É importante que tanto o acompanhante quanto o professor de apoio se façam presentes o tempo necessário, suficiente, para que isso não ocorra. Eu lamento o que ocorreu com as vítimas, e deixo aqui a nossa solidariedade família das vítimas, mas, infelizmente, foi cometido por alguém que precisava de suporte, precisava de apoio. Nós temos que discutir a formação adequada dos nossos professores de apoio para que eles consigam dar o apoio, o suporte necessário para esses autistas. Nós temos que discutir o que está preconizado na lei, que um professor poderá cuidar de até três autistas. Ora, se estamos falando de um nível de suporte severo, professora Beatriz, não é possível, às vezes, que um cuide de três, que se os três for de nível suporte três, que é o nível de suporte severo, não é suficiente, ele não dá conta, ele não terá como desenvolver um bom trabalho para o suporte desses autistas. Então, isso precisa também ser revisto. Não podemos somente condenar o profissional, porque ele, às vezes, não teve as condições adequadas para prestar o serviço necessário, como está preconizado na lei. Aí cabe ao Estado fazer essa avaliação e propor a política adequada, propor o parâmetro adequado. Então, nós precisamos também trazer essa reflexão. O tipo de formação oferecida, será que ela coaduna com a necessidade dos autistas, das pessoas com deficiências intelectuais? Ela precisa estar adequada para que isso ocorra. Porque, senão, nós vamos falar o seguinte, nós temos educação inclusiva porque garantimos a matrícula. A educação é inclusiva porque está garantida a presença em sala de aula. Mas, se o percurso formativo, a didática, a pedagogia não for adequada, ele não vai conseguir cumprir minimamente o chamado percurso formativo, pedagógico, para dizer que ocorreu inclusão de fato. Então, qual é a técnica, qual a metodologia, qual é o conteúdo que está sendo oferecido na formação dos profissionais? Muitas das vezes, nós falávamos da educação inclusiva e ela falava muito da limitação das deficiências físicas. Tanto que nós falamos da figura do profissional de apoio e do professor de apoio. Para o autista, o profissional de apoio não resolve, porque ele, às vezes, vai servir como instrumento para enfrentamento de obstáculos, de barreiras físicas. No caso das barreiras que se tratam das dificuldades intelectuais, nós temos que falar do professor de apoio com a habilitação, com a formação adequada, inclusive, para as pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, para chamadas deficiências intelectuais. Então, é isso que o Estado tem que se ocupar e tem que dizer. Então, aqui, eu fiz aqui uma anotação para que eu não me esquecesse. Nós, então, já falamos aqui de escolas que estão ainda sem professor de apoio, e eu tive denúncia de vários pais que alunos eram matriculados no Estado, iniciava-se o ano letivo, e, dois, três meses depois, ainda não havia sido designado professor de apoio. Olha que hiato, que prejuízo no processo da formação adequada. Então, o Estado precisa se antever. A partir do que ele já tem matriculado, a informação está prestada, de qual é o público que ele vai atender, ele já pode se antever e se preparar de maneira adequada para poder garantir a presença do professor de apoio. E, repito, tem que rever o parâmetro, porque não se trata de número. Olha, o adequado é um professor para três, é um professor para cinco, é relativo, depende do nível de suporte que esses três têm, que esses quatro têm, que cinco têm. Então, se o nível de suporte é severo, é necessário mais profissionais para poder atender em salas de aula. Então, eu quero aqui encerrar dizendo o seguinte, que o sistema que nós propomos aqui e aprovamos, ele vem justamente a tentar responder um pouco a essas questões. E aí, quando eu digo que o governo tem que implementar, e de fato, não basta somente o governador ir lá assinar o projeto. Se ele não ler o que está no escopo do projeto e trabalhar para que ele seja efetivamente implementado, não haverá inclusão concreta. A inclusão continuará ficando somente no campo dos nossos discursos, dos nossos desejos. Então, eu repito, insisto, que a gente possa estar trabalhando. Justamente, então, hoje, no dia do orgulho autista, não há muito o que comemorar. Reconheço alguns avanços que tivemos, mas reafirmo, em cima daqui das informações recentes de violências e das dificuldades enfrentadas, em especial em ambientes escolares, da ausência do atendimento da oferta de terapeuta ocupacional, do fonodiólogo para poder tratar a questão da fala da linguagem, do neuropediatra, que é um profissional difícil, mesmo em Belo Horizonte, as famílias que precisam da rede pública não conseguem a consulta com o neuropediatra. Isso é agendado meses depois e não fecha o diagnóstico. E, quando fecha o diagnóstico, não consegue terapia, não consegue o fono, psicólogo comportamental. Às vezes, não tem acesso aos medicamentos que são aqueles recomendados, prescritos, para tratar casos mais severos dos quadros de autismo. Então, temos muito o que caminhar, temos muito. Então, o dia do orgulho autista é um dia de chamado para a necessidade de avanço nesta agenda para que a inclusão em Minas Gerais seja verdadeira, e não somente no campo das nossas falas, dos nossos cursos. Então, agradeço, presidenta, e faço aqui um chamado a todos os parlamentares que têm somado. Muitos aqui são autores de projetos de lei, vários têm feito os eventos, têm feito atividades, mas, se não fizer com que hoje uma das principais matérias legislativas que se transformou em norma legal não seja efetivamente implementada, honestamente. Temos aí discurso, solidariedade, empatia, mas pouca ação prática e concreta. Obrigado. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra para o seu pronunciamento, deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel. Em sua ausência, a deputada Macaé Evaristo. Obrigada. Boa tarde, presidenta. Eu quero aqui também me solidarizar com o deputado Cristiano Silveira, que me antecedeu, com todas as famílias e pessoas com o transtorno do espectro autista, e reafirmar a necessidade de que cada vez mais nós tenhamos políticas intersetoriais que pensem o desenvolvimento integral das pessoas. Se não tiver uma disposição efetiva dos governos para garantir a plena inclusão e o pleno desenvolvimento integral das pessoas, é muito pouco provável que uma instituição isolada consiga fazê-lo. E, especialmente, eu quero chamar a atenção aqui das escolas, que muitas vezes é a primeira e a única instituição que acolhe essa criança e esse adolescente. E não tem, em contrapartida, o apoio de outras instituições e de outras políticas públicas, que são fundamentais e muito importantes para garantir que essas crianças e adolescentes, e mesmo adultos, porque nós temos muitos adultos que só vão fazer esse diagnóstico já na fase adulta, para que eles tenham possibilidade de garantir uma vida digna, dignidade da sua vida e um desenvolvimento pleno. Mas o que me traz aqui, nesse plenário, é o debate e é um posicionamento público que eu gostaria de trazer aqui sobre um projeto de lei que trata da gravidez na infância e criminaliza, mais uma vez, meninas, meninas, que foram vítimas de abuso sexual. Deputada Leninha, eu já falei desse tema aqui em plenário. O Brasil tem indicadores horrorosos de exploração e de abuso sexual contra criança e adolescente, contra meninas e meninos. Meninas de 12 anos, elas brincam de bonecas, ainda são crianças e deveriam viver a plenitude da infância. Meninos de 12 anos, brincam de carrinho, andam de bicicleta, brincam de videogame, são crianças e deveriam viver a plenitude da infância. No entanto, o direito de ser criança, ele é ameaçado pelo abuso sexual, um ato hediondo, com consequências para toda a vida. Meninas abusadas são arrancadas de forma brusca da infância. Elas são privadas do direito de brincar, de sonhar, de estudar e de ter planos futuros. É inaceitável o argumento de que uma criança pode ser mãe, numa defesa baseada numa moral hipócrita de que mulheres devem levar a gravidez até o fim, independentemente da própria vontade. Muitas pessoas, setores, querem impor seus dogmas, retirando o direito de cada mulher e de cada menina sobre o próprio corpo. O projeto de lei 1904 de 2024 equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, mesmo em casos de gravidez resultante de estupro. A legislação determina o que é estupro de vulnerável, mas um número ainda muito grande de meninas ainda se torna mãe. Mais de 12,5 mil meninas entre 8 e 14 anos foram mães em 2023 no Brasil. uma estatística muito triste que evidencia a violência sofrida. A Lei nº 12.015, de 2009, no artigo 217-A, determina ser estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Os abusos costumam acontecer dentro de casa, realizados por pais e familiares, pessoas próximas com quem a criança acredita estar segura, quem deveria zelar pela integridade física, mental e psicológica dela. No entanto, os abusadores tentam transferir a culpa à criança, eximindo-se da responsabilidade de seus atos. Não podemos deixar de dizer que, de forma muito triste, crianças são abusadas até mesmo em ambientes religiosos. O Movimento de Defesa da Infância trabalha com a data do 18 de maio como Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual. São realizadas campanhas de conscientização e mobilização. No entanto, alguns grupos caminham na direção contrária e querem, mais uma vez, culpabilizar as meninas quando querem retirar delas o direito ao aborto legal em casos de estupro. O PL da gravidez infantil propõe uma alteração na lei penal sobre o aborto, que atualmente permite que qualquer pessoa que engravide depois de um estupro, que corra risco de vida ou que tenha um diagnóstico de anencefalia fetal, abortem sem limite de idade gestacional. A proposta está sendo analisada na Câmara dos Deputados e, se aprovada, alterará o Código Penal que não pune o aborto em caso de estupro e não prevê restrição de tempo para o procedimento nesse caso. O aborto também é previsto no Código quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. O PL 1904 de 2024, que ainda não passou pelas comissões da Câmara, mas poderá ser votado diretamente pelo plenário caso o requerimento de urgência do deputado Eli Borges do PL de Tocantins e outro seja aprovado? É um PL de fundo moralista que ataca o direito das mulheres e desconsidera os dados efetivos e a situação de milhares de meninas abusadas sexualmente na infância. um PL que tem sido chamado pelo movimento de mulheres PL da gravidez infantil e o movimento de mulheres pede ao presidente da Câmara dos deputados Arthur Lira do PP de Alagoas para não prosseguir com a votação do projeto em regime de urgência. Organizações que compõem a frente do Distrito Federal pela legalização do aborto em ato simbólico realizado na terça-feira 11 de junho entregaram uma coroa de flores durante a reunião do colégio de líderes com os dizeres deputados estamos em luto pelas crianças brasileiras estupradas que perdem sua infância por falta de acesso ao aborto legal não ao PL 1904 de 2024. No comitê sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher o Brasil foi instado a dar resposta à capacidade do Estado de garantir o acesso ao aborto legal no país. A lei brasileira garante o aborto legal quando ocorre estupro e o atendimento deve ser oferecido no sistema único de saúde. E aí, deputado Cristiano, como o senhor mesmo apresentou aqui a questão do autismo a gente sabe que muitas vezes as meninas nessa situação demoram a fazer o seu diagnóstico demoram por morosidade e por incapacidade da política pública de garanti-las o pronto atendimento no tempo devido. Uma mobilização nas redes sociais procura conscientizar os parlamentares sobre a gravidade do PL da gravidez infantil. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública são assustadores. 74.930 pessoas foram estupradas no Brasil em 2022, sendo que 88,7% dessas vítimas eram mulheres. O dado mais alarmante é que seis em cada dez eram meninas, tinham menos de 13 anos de idade. Portanto, gente, é importantíssimo a gente garantir a proteção integral dessas meninas, o que significa que nós devemos atuar numa frente para eliminar a exploração sexual e também possibilitar que em casos de estupro elas tenham o direito de interromper a gravidez. Menina não é mãe e estuprador não é pai. Obrigada, deputada Macaé Evaristo. A Assembleia recebe com muito carinho os alunos, as alunas da segunda série do Ensino Médio Colégio Dona Clara de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos, voltem sempre a essa casa para a gente exercer também democracia, cidadania, formação. Enfim, muito obrigada pela presença de vocês. Volte mais vezes. Obrigada. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. do deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, indicando o deputado Dr. Jorge Ali como membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais e indicando a deputada Amanda Teixeira Dias como membro efetivo das Comissões de Assuntos Municipais e dos Direitos da Mulher e como membro suplente da Comissão de Transporte e da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. Ciente e designio as Comissões. A Presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parábio 1 do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 7.122, 7.124 e 7.125 de 2024 da Comissão de Cultura 7.126 a 7.131 de 2024 da Comissão de Minas e Energia 7.132 de 2024 da Comissão de Assuntos Municipais 7.141 de 2024 da Comissão de Meio Ambiente 7.142 7.144 7.150 e 7.257 a 7.267 de 2024 da Comissão do Trabalho 7.153 e 7.156 de 2024 da Comissão de Agropecuária 7.158 7.158 7.159 7.170 e 7.171 de 2024 da Comissão dos Direitos da Mulher 7.175 7.204 7.221 a 7.232 7.234 7.235 7.238 7.239 7.241 a 7.245 7.247 7.250 a 7.254 de 2024 da Comissão de Educação 7.201 de 2024 da Comissão de Segurança Pública publica-se para o fim do artigo 104 As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissão de Desenvolvimento Econômico Reunião Ordinária de 28.05 de 2024 Comissão de Direitos Humanos do Trabalho e da Agropecuária Reuniões Ordinárias de 5.06 de 2024 Comissão de Segurança Pública Reunião Ordinária de 11.06 de 2024 Comissões de Educação e do Trabalho Reuniões Ordinárias de 12.06 de 2024 Ciente Public A presidência reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 1401 de 2023 do deputado Leleco Pimentel passe a tramitar em dois turnos nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno e seja distribuído também às comissões de desenvolvimento econômico e de administração pública em razão da natureza da matéria Assim fica distribuído o projeto de lei 1401 de 2023 às comissões de justiça de cultura de desenvolvimento econômico e de administração pública ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento A presidência no uso das suas atribuições reforma despacho anterior e determina que seja o projeto de lei de lei 341 de 2023 do deputado professor Cleiton e outros desanexado do projeto de lei número 3037 de 2021 do deputado Mauro Tramonte sendo assim a presidência encaminha o projeto de lei 341 de 2023 às comissões de justiça de administração pública e de fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento número 7087 de 2024 do deputado Gustavo Santana e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o senhor Ciro Werner de Paula Nunes por sua trajetória de investimentos e criação de empregos no Vale do Mocuri e Jequitonha e Norte de Minas a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do regimento interno requerimento número 7176 de 2024 do deputado Roberto Andrade solicitando o desarquivamento do projeto de lei 1761 de 2022 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 19 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou e o o o